Bom pessoal, cheguei aqui na faculdade aqui Não é faculdade, é universidade Pessoal aqui jogando um futebol, talvez um treininho do clube, do time da universidade mesmo Aqui então, sessão de educação física Eu geralmente estaciono bem longe aqui, não tem ninguém aqui, estacionamento Aqui embaixo Lá então, vocês estão vendo aqueles carros lá Aquilo lá então é a parte do setor de tecnologia dentro da universidade Unicinos E é isso aí, tranquilão Eu estacionei aqui longe porque depois lota de carro até mais ou menos ali onde está aquela árvore Eu sempre deixo longe porque eu não quero ninguém encostando porta no meu carro E do mais é isso aí Espero que nenhuma bola venha aqui no Azira Fazer o quê? E aí eu estava conversando com o pessoal do GNV Tem um brother aí que eu adicionei no Watts aí Acho que deve ser uns 100 quilômetros aqui, não é? Que eu moro, 150 quilômetros E a gente está comentando, vou fazer provavelmente um orçamento de 21 metros cúbicos E um orçamento de 25 metros cúbicos Hoje parece que o brother, aquele 2001 GNV Que é o pessoal, acho que é do Rio de Janeiro Ele colocou um vídeo agora, 16 horas atrás, um vídeo do Azira Preto, black, 2011 Igual esse aqui também, fez tudo direitinho A capa embaixo do... Tudo direitinho a capa do motor no lugar Está funcionando E... Cara Achei bem bonito E gostei que ele botou de novo na parede de corta-fogo O... O redutor de... É redutor de vazão, né? Que é aquele cilindro, tá? Prendeu E do mais é isso aí Tranquilão Estão começando a isolar as bolas agora Agora bateu o medo Agora bateu o medo, meu bruxo Será que eu estaciono embaixo do carro Da árvore aqui Que o mais certo é O mais certo é ali, né? Esses dias também eu estava Tinha aqui um evento aqui na Unicinos Eu também estacionei aqui assim Daí eu disse Bah, os caras estão jogando uma bola aí Jogando federal, né? Que eles não estavam treinando Estavam jogando mesmo Aí eu... Bah, será que eu vou deixar aqui? Então tá, beleza, pessoal Hoje eu tive que vir Bem mais cedo Eu vou ter aula depois Já vi que eu vou estar dormindo na aula Porque o cara fica muito tempo aí Fica cansado, né? E aí o azirão, então Eu... Deixa eu só guardar esse papel Um bloquinho que eu tenho aqui Pra usar quando precisa, né? Tem o porta-moedas aí direitinho De Olinda Pernambuco E do mais é isso aí Eu vou ter que fazer os orçamentos certinho, né? Com os tipos de... De GNV De... De... De dois cilindros aí Achei bem bacana Eu gostei que ele também Colocou a... A mangueira Assim nesse lado Saindo do cilindro Que assim do redutor de... De pressão, né? Saindo, passando do lado Com o filtro O filtro de... Que tem que ser trocado a cada 40.000 km, né? Achei bem bacaninha Ficou bonito ali Aquele filtrinho ali Eu gostei de ver o pessoal O Danilo É azevedo O Danilo, né? Lá do... De Londrina, Paraná Gostei de ver aquele... Uns vídeos de um ano Um ano e meio atrás Eu procurei no canal dele No YouTube Ele visitando a fábrica da BRC Na Itália, cara Cara, velho do céu É muito bem projetado Muito bem feito Muito bem organizado E tem linha de montagem De kit de GNV Tá? Na... Tem linha de montagem De kit GNV Na... Dentro da própria fábrica da BRC Carro zero quilômetro da Ford Ford K Ford Fiesta Ford Focus Tinha um outro Hyundai Um Kia lá Acho que talvez era o Kia Rio Não sei Tá? Eles estavam... E tinha um outro Subaru Ele mostrou assim Tudo em linha de montagem Do kit GNV Dentro da... Dentro da... Da linha BRC, né? Achei bacana Aí tu tem garantia De comprar um carro zero Já com o kit instalado Bacana, né? E... Se eu não me engano A Land Range Também é italiana, né? As duas são top Mas... Isso depende do que eles instalam Aqui no Brasil Tem gente que instala a Land Range Tem gente que instala a BRC Então... Bacana, né? Se fosse instalado aí o BRC Seria aquele redondo Tá? E o Land Range É o quadrado Daí Tá? A comutadora Que eles chamam, né? Chave comutadora Deixa eu dar um zoom aqui É, seria aqui, né? Tá? E... Do mais é isso aí Eu ainda não... Eu não vou fazer orçamento agora, tá? Eu tô deixando andar Deixa a coisa acontecer Tem umas outras manutenções Depois aqui o alternador Eu tenho que fazer daqui Mas isso daqui é 4 mil quilômetros Então... Eu tenho que fazer isso daí E daí depois eu vou ver o que vai acontecer, né? Se eu trocar, fizer pra GNV Eu vou acabar trocando as velas, tá? Porque... Eu achei até bacana Porque o carro já vai ter 80, 82, 85 Depende de qual quilometragem que eu vou fazer a conversão E se fizer, né? Então, sobre o... O 2001 GNV lá do Rio de Janeiro Ele tava até comentando Bah, se tu vai rodar no Azira Porque parece que ele já teve um Azira igual esse aqui De zero quilômetro Ele comprou pra ele E, claro, ele botou um GNV Porque ele já trabalhava com isso, né? Então, ele colocou... Ele falou assim Cara, tu tem que ter... Tem que ter... Trocar a cada 80 mil km Essas velas de iridium E mais ou menos aí 100 mil quilômetros Tu tem que trocar as bobinas, tá? Essas bobinas, geralmente 150 mil quilômetros Elas começam a estar cansadas Então, por causa do GNV A cada 100 mil quilômetros Então, achei bacana Ele falar esses detalhes, né? E... Do mais é isso aí, então, pessoal Beleza? Mais 5 minutos Tem que estar na sala de aula, né? Vamos cruzar lá pra baixo, lá Tá? Beleza? Valeu, um abração aí Curte, compartilha, comenta Se inscreve no canal E... Do mais é isso aí Não sei São ideias aí Eu gosto de comentar Mostrar alguns detalhes Assim E vou comentando com vocês Hoje eu vi um Polo New Polo Na versão top, eu acho Não sei se é Highline Ou Comfortline Não me lembro o que eu vi Na Carbase Preparadora automotiva E manutenção de... Autorizada de Porsche Audi, tá? Eles... Eles... Não sei se é de Porsche, tá? Eles... Fizeram um filete vermelho Assim, tipo... Como se fosse um Polo GTI Que não tem no Brasil, né? O filete dentro do... Dos vidros Do... Do... Farol E botaram um desenho De In-U Tipo aqueles farol do Passat Assim, bem bacana, né? E claro Provavelmente eles andaram Mexendo nele Pra ficar com mais potência, né? Bem bacaninha Quando vê Tá batendo aí 150 CVzinho Um Polo 1.0 TSI E é isso aí então Beleza pessoal Na sequência Eu tenho que montar o vídeo ainda, tá? Desculpe aí Mas eu vou... O vídeo do Polo ali Mas bem bacana E do mais é isso aí Então Valeu Um abração Tem que partir pra aula Valeu Chegando um carrinho Lá pra estacionar Bem bacana Será que eu mantenho O Azirão aqui? Ah, o pessoal não tá querendo Zolar a bola, né? Mas vamos deixar quieto aí Valeu Um abração aí Tchau